Alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de só mais 5 minutos. Antes de, como sempre, apresentar a minha convidada de hoje, só referir que o episódio do podcast volta a estar com a Ema, ou neste caso a Ema, é mais assim, volta a estar presente neste episódio do podcast de só mais 5 minutos. Sem mais demoras, avance então para a minha convidada de hoje, que segundo sai, gosta muito de dançar. Diz que poucos sabem que tem um curso de tatuadora. Ficou conhecida depois de participar num reality show, Casa dos Segredos. Depois desse, participou também na quinta, se não me falha a memória. É verdade? É verdade. Pronto, é verdade. Vamos continuar. É mãe da Ariel e do Santi. É feliz com o Dani. E tem um negócio gigante que tem vindo a crescer. E obviamente temos mais, muito mais para descobrir ao longo desta hora com a Miliana. Bem-vinda! Obrigada pelo convite. Obrigada eu. Olha, fala lá desse curso, eu não sabia. Olha, isto já foi a uma vida. Portanto, eu já nem me lembro. Mas ainda consegues? Eu estava a conciliar a minha faculdade com esse curso, que eu adorava tatuagens na altura. Saía da faculdade e ia a caminho da loja de tatuagens, onde eu estava a tirar o curso. E foi assim durante alguns meses. E tiraste mesmo o curso? Sim, sim. E chegaste a tatuar? Cheguei a tatuar. Alguns amigos, alguns clientes. Cheguei-me a tatuar a mim própria. É fácil? Não. Aquilo que eu sempre ouvi dizer é que a ti própria é muito difícil. Eu acho que para quem sabe desenhar, torna-se fácil. Para quem não sabe desenhar, acho que tem que saber desenhar primeiro. Portanto, tem que saber desenhar primeiro no papel. Claro. E ser artista mesmo, ter uma veia artística e depois passar para a pele. Coisa que tu tens, essa veia artística. Parabéns pelo teu negócio que tem vindo a crescer. Tudo começou com a linha Swimler, certo? E desde então tens desenvolvido imensa coisa. Mas acredito que tenhas ainda muito pela frente. Conta lá. E se era uma vontade tua? Quando é que começaste a pensar? Já antes de ser conhecida na televisão, quando fiquei conhecida na TVI, já antes disso eu estava a tirar o curso de design. Portanto, sempre foi o objetivo meu ser designer de moda. Depois, quando ganhei o meu público, quando ganhei seguidores nas redes sociais e as pessoas que me viam também na televisão, pensei que seria muito mais fácil e mais rápido, não é? Impulsionou o facto de eu estar na televisão. Impulsionou logo. A marca cresceu com isso. Portanto, foi... Mas já antes, eu sempre... Sempre foi o meu sonho. Sempre foi. E tu já desenhavas para ti, para o teu gosto. Só que agora partilhas com mais gente também, um bocadinho por aí, não é? Sim, é mesmo por aí, porque eu quando faço algum artigo, algum produto, é por necessidade, porque sinto que não existe no mercado para me satisfazer. Façam-os a mais, para as pessoas que me seguem e as que gostam realmente daquilo que faço. E gostas, continuas a desenhar, tens aí novidade já na manga? Claro. Esta cabeça às vezes atropela os pensamentos, porque tenho muitas ideias. Às vezes não as consigo concretizar tão cedo quanto gostaria, mas acho que ao longo dos anos vou conseguindo concretizar uma a uma. Mas tenho sempre muitas ideias, muitas, e vontade de fazer. Acho que é um bocadinho. E é fácil, tu concretizas essas ideias, estamos a falar agora aqui como empresária. É fácil primeiro uma mulher conseguir gerir uma marca? Como é que é? Como é que o mercado vê? E depois, o que é necessário para pôr a marca a funcionar? É assim, o curso, a minha licenciatura é de design. Portanto, eu para ter uma empresa com a estrutura que já tem, eu tive que aprender um bocadinho de marketing, um bocadinho de contabilidade, um bocadinho de design de comunicação, design de produto, design de moda, é um bocadinho de tudo. Portanto, às vezes acaba por ser um bocadinho mais puxado, porque temos que chegar a todo o lado. Mas com as pessoas certas na equipa, eu acho que conseguimos concretizar as coisas. Tem é que ser uma aprendizagem contínua, uma pesquisa constante e estar sempre a querer melhorar, a vontade de melhorar. E nunca sentiste que por ser mulher algumas portas fechavam? Sim, senti. Senti muito. E principalmente por ser uma mulher jovem, conhecida, às vezes também pode... As pessoas já têm uma ideia pré-concebida de mim. Portanto, já adicionam uma espécie de um rótulo. Aquela pessoa é conhecida e fez isto e aquilo, ou fez isto e o outro. Já têm uma ideia. Então, não me conhecem naquele momento em que eu estou a apresentar a minha ideia e a minha proposta. Ou seja, quase que nem ouvem o que tu dizes. Têm o rótulo e não querem saber mais nada. Então, é complicado, mas depois acho que as pessoas entendem que têm o meu outro lado, não é? Esse rótulo que tu estavas a falar é positivo ou é menos positivo? É um desafio. Sabem aquela expressão, o teu mal é sono. Dormimos mal, ficamos mais impacientes. A nossa produtividade não é a mesma. Ora, é todo um mundo novo com o colchão EMA. É o colchão mais premiado da Europa e tem sido reconhecido pelo seu design e suporte ergonómico, que oferece melhor descanso. Algumas características. Três camadas de espuma, adapta-se a todos os tipos de corpo e qualquer posição a dormir e depois, graças à cobertura respirável que envolve o colchão, o excesso de calor é dissipado para que se mantenha fresco toda a noite. É fabricado em Portugal, tem garantia até 10 anos, mais a EMA oferece 100 noites de teste. Se não gostar ou se adaptar, a EMA recolhe o colchão e reembolsa o valor. Principalmente pelo facto de ter participado num Real Ati Show. Mas ao longo dos tempos tem-se tornado um desafio para mim e é um desafio pessoal. A minha competição, eu costumo dizer que sou eu própria e gosto sempre de melhorar e de aprender e de ir à luta, portanto é um desafio pessoal e que também, aos poucos e poucos, as pessoas conseguem perceber que há outra pessoa, para além daquela que participou com 20 anos num programa. Sim, é que já passou há algum tempo, entretanto também já mudaste, já és mãe, portanto às vezes as pessoas tendem a parar muito no tempo, não é? A imagem fica ali um bocadinho brincada. E como é que tu, por exemplo, acredito que tu hoje tenhas uma capacidade de gerir melhor esses comentários do que se calhar há 3, 4 anos, nós todos os anos vamos ganhando outras forças, outras defesas, exatamente. Como é que atualmente tu consegues, como é que faz essa gestão? Eu não ligo, sinceramente, não ligo, nunca liguei a comentários, fiz o meu caminho, sabia o que é que queria, sendo ou não a conhecida, eu sei o que é que quero, sempre quis estabilidade, ser uma família, sempre quis ser mãe muito cedo, já com 18 anos eu tinha vontade de ser mãe, mesmo antes de conhecer o Daniel eu já queria ser mãe. E quando nos juntámos foi um sonho que tínhamos em comum, ele também queria ser pai, rápido, portanto, foi, faço o meu caminho, não sei, tem sido tudo tão natural, nada, como é que eu ia dizer, nada planeado, é tudo, eu não sei explicar, mas nada, tudo surge naturalmente na minha vida, com pouco, não quer dizer que não seja com esforço, é com esforço, mas são degraus que se vão subindo. Ou seja, também não perdes assim muito tempo a pensar ou a delinear, trabalhas, és focada e... Sim, mas gosto muito também de aproveitar a vida, de fazer férias, de jantar fora, de estar com as minhas amigas, dançar. Que isso é um lado que mesmo depois de seres mãe continuas a querer ter, não é? Porque às vezes as pessoas quando... e não sei se... por acaso vou fazer essa pergunta, já recebeste algum comentário menos simpático, por exemplo, eu sei que fizeste férias só com a Ariel, certo? Ou aqueles momentos em que tu também estás com as tuas amigas, porque é importante que tu não esqueças que és mãe, sim, mas também és mulher, antes de ser mãe, somos mulheres. Sim, é isso. E às vezes... Aqueles comentários, então os teus filhos, então mas não os levaste porquê? Que rica mãe, que foi passear e não vou aos filhos, então mas os teus filhos estão com quem? Estão com o pai, ou com os avós. Mas é isso, acima de tudo continuo a ser mulher e eu quando decidi que queria ser mãe, as pessoas à minha volta, que é a minha família e os meus amigos, também estiveram presentes. A maternidade eu não a vivi sozinha, as pessoas à minha volta adoram os meus filhos tal como eu, não tanto como eu, nunca mais. Claro, sim, mãe é mãe, não é? Cuidam bem deles e eu confio muito nas pessoas que têm à minha volta, os pais do Daniel, a minha mãe, o meu irmão, as minhas amigas, confio muito nas pessoas que... Estão com eles e acho que é importante termos o nosso espaço, o nosso tempo, porque voltamos com outra garra, com outra genica, com vontade de voltar para casa e... É saudável. É saudável para o casal, para as crianças, não é? Até porque, e isto também é uma coisa que eu já percebi que tu também falas de vez em quando, que é, também para tu teres tempo, para ti e para o teu negócio, tal como o Daniel, também é importante ter uma estrutura familiar, precisamente, que ajude e que colabore, os avós, presentes, sem dúvida. Isso é tão bom. Sim, eu posso dizer que sou uma sortuda nesse aspecto, uma privilegiada, porque as pessoas à nossa volta são mesmo muito queridas e gostam deles. É muito importante o amor que toda a gente à nossa volta dá aos nossos filhos, portanto, dá-nos uma confiança gigante. Mas nem toda a gente consegue também ter essa estrutura, tenho plena noção, obviamente. Quando tu participaste na Casa dos Segredos, o que é que tu pretendias? O que é que tu levou a participar? Como tudo na vida, pretendo desafiar-me a mim própria. Era um desafio, uma aventura, era aquilo que eu ia à procura. Vamos desafiar, vamos pôr à prova. E sem esquecer que vocês estão ali, dias, 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 não têm privacidade, não é? Fechados, com muitos dos prazeres da vida aqui, não é? Sim, sim, sim. Uma simples música que tocava, era uma felicidade gigante, uma música a tocar. Alguma vez pensaste em desistir? Sim, muitas. Sim. E o que é que tu fez depois? Aquilo ali, as emoções vêm muito à flor da pele. E depois nós vamos ao... Isto é pergunta mesmo mera curiosa. Sim, 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 é o normal que as pessoas perguntam. Não, por exemplo, ir ao confessionário e a voz. Já deves ter ouvido falar que a voz é um ser humano incrível. E que nós nunca esquecemos, faz parte da nossa vida. E é sempre a voz que nos faz ver a experiência. Ou seja, faz-nos pensar que temos que aproveitar a experiência. Porra, é uma experiência gigante e que muda a nossa vida. Portanto, faz-nos pensar, não, eu estou aqui, vou aproveitar. E é isso que acontece sempre. Ou seja, até mesmo naqueles momentos em que se calhar até... Se calhar podias estar a pensar, vou sair, vou largar. Se calhar a voz tinha sempre ali uma palavra do género, tem calma, pensa bem. E pronto, esse é o lado que nós, como telespectadores, não vemos, nos conhecemos por completo. E foi lá também depois que te apaixonaste. Sim. Não estavas de certeza à espera. Nada à espera. Não queria, não foi esse o intuito. Há pessoas que vão para... Sim, cada um tem o seu foco, não é? Há programas mesmo para encontrar o amor. Agora eu estava na TV aí, que o amor acontece. Mas neste caso eu fui mesmo para o desafio, para a aventura. Não para conhecer pessoas, nem nada do género. E por acaso estava lá o pai dos meus filhos, não é? E foi tudo, começou tudo de uma forma natural. Natural. Eu até tentei lutar ali um bocadinho ao início. Tentámos os dois, mas foi logo uma atração física muito grande, que depois se desenvolveu em uma paixão, amor. Tu às vezes perguntas-te se não tivesses entrado na Casa dos Segredos, o que é que teria sido da tua vida? Não. Não põe-me muito essa questão. Acho que nada acontece por acaso. É o meu lema, tenho isso tatuado aqui na perna. E é o meu lema, nada acontece por acaso. Nosso destino, temos sempre um porquê de fazer as coisas. E se eu tinha que entrar no programa, era para encontrar o Daniel para fazer a minha vida. E a tua vida mudou muito depois da Casa dos Segredos? Sim, mas também tinha 20 anos. Ia mudar de qualquer forma, ia acabar a licenciatura. Portanto, eu acredito que mesmo não entrando, que tinha outros caminhos dentro da mesma área, porque eu gosto de comunicar, gosto de moda, gosto daquilo que estou a fazer neste momento, que é a marca de roupa e swimwear. E gostaste tanto da experiência que depois acabaste por voltar. Não foi, não para a Casa dos Segredos, mas depois na quinta, não foi? Sim, sim. Depois entrei na quinta, já namorada do Daniel também. E pronto, foi outra experiência, não é? E se hoje em dia tivesse essa oportunidade de voltar, não gostarias ou esquece, já está. Teve piada naquela altura, agora é uma nova fase da... Sim, é um assunto super bem arrumado. Se surgisse algum convite, não. Não faz parte dos meus planos neste momento. E tu há uma vez sentiste-me que o facto de teres participado, e aqui entramos no tema de reality shows, que já falei várias vezes aqui no podcast, Soraya, já cá esteve, e não só, também o Marco. E acho que há muito ainda aquele preconceito com o reality shows. Se calhar agora a coisa mudou um bocadinho com o BB20, é capaz de ter entrado, mas quando tu entraste em 2014 na Casa dos Segredos, havia. Tu sentiste que algumas portas podem eventualmente ter fechado, ou tu tiveste que batalhar mais para conseguir aquilo que tu querias, até porque, por exemplo, há pouquíssimo tempo tu foste capta da Women's Health. Linda. Sentes que, por exemplo, algumas portas se calhar demoraram um bocadinho mais de abertas por algum preconceito? É assim, eu acho que quando nós entramos para um reality show, nós sabemos que vamos estar expostos 24 horas por dia, portanto, nós quando vimos pessoas famosas em televisão, atores, apresentadores, nós só vimos o bom. E num reality show nós vimos o bom e o mal da pessoa. Não quer dizer que tenha, sim, tantas coisas más a apontar da minha participação, mas as pessoas conhecem-nos por inteiro. E talvez por isso eu ainda tenha pessoas que me seguem desde então, desde esse momento, porque sentem que me conhecem, que acompanharam a minha vida toda, desde a relação, o relacionamento a começar, os filhos, tudo mais. Portanto, eu acho que nós estamos tão expostos que conhecem o bom e o mal. E é como se tivéssemos que dar uma volta, 180 graus, para voltar a ter uma imagem limpa. Não sei se me consigo explicar. Percebo. É como se tivéssemos em desvantagem. Percebo. Porque é só conhecido pelo bom. Entendes? Eu espero que me entendam. Não, não, eu consigo testes. Quem não está a ouvir e a ver. Ou seja, depois de sair, tiveste, se calhar, que trabalhar um bocadinho e de mostrar mais. Era o que eu estava a dizer, quase limpar. Se é que tinhas alguma imagem para limpar. Sim, não há assim nada grave. Mas lá está. Não é só o bom. As pessoas não conhecem só o bom. Conhecem um bocadinho de tudo. Então sentiste que se calhar tiveste aí algumas dificuldades, algumas coisas que eventualmente... Sim, sim, mas lá está. Eu enfrento isto como um desafio. É um desafio para mim. Essa é uma boa técnica para encarar a vida. Não é? Sim. Ou seja, nada te chateia acima do de repente. Nada é grave. No fundo é um bocadinho dar a dimensão que tem na realidade, não é? Às vezes nós exageramos e as coisas não são tão importantes quanto isso. Mas na nossa cabeça nós fazemos um drama, quase. Sentes que também as redes sociais vieram a tornar tudo mais difícil? Eu antes de ter entrado já tinha as redes sociais desenvolvidas. Depois naquela altura tinha que se apagar o Instagram e o Facebook. Na altura tínhamos que apagar. Eu paguei tudo e eu já tinha muitos seguidores na altura. Era uma das condições? Sim. Por acaso eu estava muito triste a apagar a minha conta de Instagram. Lembro-me perfeitamente antes de entrar. Eu pensei que vocês deixavam o telemóvel fora e está tudo bem, mas não tínhamos. Agora já não. Mas na altura tínhamos que apagar tudo, não sei porquê. Eu já na altura me sentia uma pessoa já influente no Instagram e depois foi só continuar o trabalho e falar muito com as pessoas, mostrar um bocadinho do que eu fazia no meu dia-a-dia, minha evolução com o Daniel, juntarmos-nos numa casa, depois a minha gravidez e pronto foi. No YouTube, também desenvolvi o canal do YouTube. Sim, 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 sim. Foi tudo muito orgânico. Mais de 130 mil no YouTube. Ah, incrível. Não está nada de especial. Não perco muito tempo no YouTube, devia fazer mais. Gostavas? Gostava. Mas também não tens tempo? Ah, pois. Não é? É um facto. O teu dia normalmente divides como? É a tua marca? A família? Olha, uma coisa que eu adoro na minha vida atual é, eu não tenho rotinas, adoro isso. Quer dizer, a minha única rotina é acordar com os meninos e deitar os meninos. Mais ou menos é a rotina maior que tenho. Mas não tenho o acordo, vejo o que é que tenho na agenda, porque normalmente tenho uma agenda de uma semana para a outra, já programada, só se surgir assim algum trabalho de maior dimensão é que altera. Mas tenho sempre coisas diferentes. E na parte do conteúdo digital, o que é que tu mais gostas? Boa pergunta. A parte ainda quando estás a idealizar, quando estás a fotografar, a concretizar. Eu gosto muito de viajar, portanto, se calhar gosto muito de relatar as viagens, os sítios onde vou, os sítios que gosto, gosto de partilhar o que gosto. Se eu gosto de uma praia no Algarve, eu adoro partilhar isso com as pessoas. Se eu gosto daquele restaurante, eu adoro partilhar isso com as pessoas. É o que eu mais gosto, é partilhar coisas boas. Se eu adoro uma fotografia com os meus filhos, adoro partilhá-la para que as pessoas vejam que ter filhos é bom, é ótimo, é a melhor coisa do mundo. E é isso que eu gosto de partilhar, coisas boas. Olha, fala um bocadinho, partilha da tua infância, como é que tu eras em criança. É sempre aquela parte que eu gosto sempre de fazer aqui no podcast. Aparece-te, assim, algumas memórias que tu tenhas? Em criança, em criança. Eu lembro-me das brincadeiras com o meu irmão. Brincava muito às casinhas, com as bonecas, depois ele me destruia tudo. Boys will be boys. Sim. O teu irmão é mais velho? É mais novo. Mais novo. Ele tem 22. Depois ele fazia os standes dos carros. Hoje em dia o Daniel tem um stand de carros, irónico. E ele fazia os stand dos carros e ele a destruia também. Vingava-me. Claro. Às vezes juntávamos-nos às brincadeiras um do outro. Mas era tudo muito com o meu irmão. Depois em adolescente comecei o samba, lembro-me de adorar palcos. Eu adorava dançar, adorava palcos. É que eu comecei logo por dizer que tu adoras dançar. Estava sempre um show. Cada vez que havia um palco, a minha mãe diz que eu subia ao palco e dançava. Hoje em dia... Ou seja, timidez não era contigo? Não, não. Se calhar agora estás mais tímida até do que eras antigamente, sem criança, a questão da dança estou um bocadinho enferrujada. Porque eu treinava muito samba na altura. Eram três ensaios semanais durante a minha adolescência. Dos 13 aos 20, até entrar no programa. Hoje em dia sou um bocadinho mais enferrujada. Se não... Tu em criança sonhavas ser o quê? Tinhas assim alguma profissão de sonho que gostasses de... Moda, roupa. Sempre. Ou seja, sempre estive aí mesmo quando já em criança. Sim. E biquinis. Eu já adorava biquinis. Eu tinha uma coleção gigante de biquinis. Eu pedia imensos biquinis à minha mãe. E ela, coitada, sabia que eu adorava. Eu tinha muitos biquinis mesmo. E depois eu mandava... Iam todos para a costureira porque eu não gostava do modelo. Ou seja, fazias sempre tudo à tua maneira. Fazia sempre tudo à minha maneira. Eu comprava um biquinim porque gostava do padrão. E depois mandava para a costureira para costurar tudo como eu queria. Quero mais para cima, quero mais curtinho, quero... Pronto. Às vezes com uma almofadinha. Fazia tudo à minha maneira. E curioso ver-se a transformar na minha profissão. Eu fiz esta pergunta, porque normalmente as crianças, sei lá, imaginam. Ser professora, não sei o quê. Aquelas profissões. E depois a vida, conforme vais crescendo, vai imaginar. Não, mas é engraçado que tu sempre tiveste logo muito definido. Ou seja, acharam-me que a Ariel também irá seguir. Se calhar o Santi também. Não, não é? Com a mãe sempre. O Santi já gosta muito de motas. É? Motas, caros. Ah, do pai. Sim. E a Ariel? A Ariel é a dançar, é também muito comunicativa, fala pelos cotovelos. A sério, eu acho que ela também tem ali um carisma gigante. Olha, por falar nos teus filhos, eu também estive a ler e sai, que acho que foi do parte do Santi que foi complicado. Foi. Foi o maior susto da minha vida. Partilha um bocadinho. Olha, eu achava mesmo que ia morrer. A sério, eu senti mesmo a morte. Não é por ser dramática, mas eu senti. Eu juro. Eu perdi muito sangue, já depois de lhe ter dado a primeira mamada. Perdi muito sangue e estava-me a sentir tonta, tonta, mal disposta, queria vomitar. Chamei um médico e ele viu com a... Pronto, eles fazem a ecografia para ver se ficou um bocadinho placenta. E ele não viu nada. Saí de um bocado, era um soro, eu já não me lembro. Não me lembro muito bem. Senti outra vez, tonturas, perdi muito sangue, continuava a perder muito sangue. Eles achavam que era normal. Não, do nada, só isso, médico. Tenho que ir de urgência para cirurgia. Urgência, já, já, já. Bem, só vejo os enfermeiros, os médicos, tudo, tudo doido à minha volta. Eu a tremer, a tremer, a tremer. Um frio, um frio, um frio. Gelada, gelada, gelada. Foi muito assustador. E no fim, o que é que era? Explicaram? Sei que a cirurgia foi uma raspagem uterina. Ou seja, tiveram que limpar tudo o que tinha no útero, porque alguma coisa tinha lá ficado. E foi isso. Foi isso. Foi, assim, uma urgência mega. E levei duas doses de transfusões de sangue. No total, acho que foram quatro litros. Eu já não me lembro muito bem. Mas no total, acho que foram quatro litros que eu perdi de líquidos. Foi muito grave. E de alguma forma, tu tens medo caso, não sei se tencionas de voltar a ser mãe, mas achas que esse momento ficou, assim, algum trauma, de forma que... Não. Não. Acho que levei-se com muita leveza. Bem, aconteceu. Graças a Deus, tinha uma equipa boa. Só uns anos atrás. Não sei, mas muitas mulheres já sofreram com este problema, não é? Antes, quando tinha filhos em casa. Claro. Tantas. Olha, qual é o principal desafio nesta fase das mulheres? O que é que tu achas? Tu que és super feminina. Eu acho que o maior desafio, principalmente na minha idade, por causa de não sei que idade é que tens, Catarina, desculpa. Falamos depois. Muito cota, não quero falar. Não quero falar sobre isso. Pronto, nos vinte e poucos, eu acho que o maior desafio é conseguir tudo ao mesmo tempo. Sair de casa, e eu vejo isso pelas minhas amigas, pelas pessoas com quem eu me privo da minha idade. Sair de casa, ter filhos, ter uma vida emocional estável, é tudo ao mesmo tempo, nos vinte e poucos. Eu até fiz um, por acaso há pouco tempo, escrevi um texto sobre isso, para mim, a crise dos vinte e poucos. E acho que é um tema que pouca gente fala, porque temos que ter estabilidade financeira, estabilidade emocional, uma casa própria, porque viver com quase 30 anos na casa dos pais já começa a ser chato, mas também é muito difícil, principalmente aqui, em Lisboa. Em Portugal, na geral, mas mais em Lisboa. E depois é aquela idade em que as mulheres começam a querer ser mães e ter um primeiro emprego estável. Portanto, é um desafio gigante nesta altura, nesta idade. Acho que é o maior desafio que as mulheres enfrentam. Mulheres e homens, mas mais as mulheres porque têm aquela pressão de ser mães. E depois, com a carga horária, pronto, quem trabalha por conta de outra, não é? Sim. Não é tanto, pronto, o teu caso, obviamente, que felizmente tens essa. E também com uma estrutura familiar, que depois ajuda, obviamente, que isso é importante. Quais são aqueles sonhos que ainda gostavas de concretizar, sem levantar o véu, do que possa eventualmente vir aí? Sem levantar o véu. Olha, eu gostava muito de internacionalizar a minha marca. É? Acho que vai ser difícil, mas não impossível. Porquê? Porque achas que é difícil? Vem logo para Portugal ser realmente um país mesmo. Acho que Portugal é um país pouco desenvolvido na área. As produções em Portugal também são muito... São puxadas para nós, porque Portugal faz muita exportação. Trabalha muito para fora. E para as marcas portuguesas já se torna muito difícil. Porque como o país é pequeno, a quantidade de produção também é muito mais pequena. Então, para fora, é onde as fábricas querem sempre trabalhar. Então, logo aí é um desafio. Depois, também é difícil, não é? É difícil. Porque, pela mesma razão, Portugal é pequenino em termos de quantidade de pessoas. Não em termos de talento, porque há muitas pessoas talentosas e muitas formas de nos conseguirmos virar. Mas, não desafio mais um. Olha, não sei se, por acaso, no teu caso até acredito que não, mas normalmente há sempre aqueles comentários das pessoas que dizem, pá, as marcas portuguesas é muito bonito isso de apoiar o que é nacional, mas é tudo caríssimo. As pessoas não entendem que quando se compra barato exploram crianças lá fora. Eu não sei se tu sentes muito isso, se és alvo desses comentários, dizer, isto é tudo muito bonito do que é nacional, mas é tudo caríssimo. É os preços que conseguimos fazer, para conseguir pagar todas as despesas, não é? E ainda ter algum lucro. Ter algum lucro. Rentabilizar. Porque, lá está, como a produção é toda em Portugal, as fábricas aumentam o preço de produção quando as produções são mais pequenas. Portanto, se uma marca é pequena, à partida, vai ter produção pequena, ou produção inferior às marcas gigantes, não é? Portanto, logo aí o preço aumenta. E produzir em Portugal é caro por isso mesmo. E depois, é claro que temos que fazer preços mais altos, mas não considero que a minha marca esteja por aí à lei. Sim, não, não, não. Eu estive a ver no site. Muito pelo contrário, até tento fazer assim, para chegar a toda a gente. Toda a gente, não é? Porque eu penso muito nas pessoas da minha idade. Lá está, a crise dos vinte e poucos, a estabilidade financeira. Penso muito nisso. Sim, é terrível mesmo. As raparigas que me seguem, que são da minha idade ou mais novas, não vão conseguir, por muito que queiram, às vezes não conseguem. Por muito que gostem da peça, não conseguem. E eu tento pensar sempre nisso. Uma pessoa da minha idade conseguia comprar, penso muito no meu público, no público que me segue, são eles, é para eles que trabalhamos sempre. E pronto, tentamos fazer os preços mais competitivos possível aqui em Portugal. De forma também a rentabilidade, não é? Claro. Para não ter nenhum prejuízo. Olha, como é que surgiu o convite da Women's Health? Olha, foi assim... Uma surpresa. Uma surpresa mesmo. Nunca tinha passado pela cabeça. Não. 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 Não foi, não era um objetivo que eu tinha na cabeça. Não. Não foi. Ligaram. Queres? Já para a semana. Daqui a duas semanas. Já não me lembro, mas foi assim... Mas, supostamente, a pessoa tem que se transformar, a pessoa tem que treinar um bocadinho, não? Tu não precisas. É que eu, apesar de treinar, não estou na minha melhor forma. Precisava de treinar-me mais. E acho que para estar na Women's Health, precisava de ter treinado mais, mas pronto. Mas, já está. Primeira pessoa a quem contaste desse convite? A Inês. Foi? A Inês está aqui a assistir. Mas é que ias responder Dani. Não, não. A Inês estava ao pé de mim. Até foi ela que leu o e-mail. Leu o e-mail e depois ligaram-me. Foi assim. E voltarias a fazer? Sim, sim, sim. Gostava que tivesse tido algum tempo para estar ainda mais fit. Eu acho que estava bem, mas podia estar melhor. Mas, sim. Tu continuas a ter essas preocupações com o corpo. Alimentação saudável, exercício físico. Sim, sim, sim. É uma das tuas bases e é também algo que se quer que és passar aos teus filhos. Sim, a alimentação saudável cada vez mais. Até porque a minha mãe também se preocupa imenso. Está sempre preocupada com a alimentação e eu faço isso muito para eles. Não quero que eles comam... Tento comprar o máximo de produtos biológicos e comida menos processada possível. E questão de treinar. Eu gostava de treinar mais, mas nem sempre consigo. Quantas vezes é que treinas? Uma, duas vezes por semana. Por aí. Ah, mas tu tens uma boa genética. Sim. Inveja. Posso dizer que a genética ajuda. Alguma coisa tem que ajudar. Ah, sim. Inveja. Oh, Catarina, por favor. Exato. Dois filhos. Quem diria? Está na última. Ah, por favor. Olha, esquece. Vamos mudar de assunto. Está na última. Vamos mudar de assunto. Não quero falar disso. Mas sentes que o corpo continua a ser uma preocupação? Sim, até para o meu trabalho tenho que estar bem. Sinto que tenho que estar bem. E para me sentir bem comigo própria. Acima de tudo isso, não é? Acima de tudo isso. É que às vezes as pessoas acham que, imagina, nós mulheres, ou arranjamos ou vestimos ou quando nos produzimos um bocadinho mais que é para os outros, mas não. Não, é para nós. É para nós. Totalmente. Para olhar o espelho e sentir-me bonita. E tu sentes que, por exemplo, tu inspiras, porque o conteúdo no digital também passa por aí, inspirar outras mulheres. Calhar mulheres que não têm ou que não se acham tão bonitas para começar a arranjar-se. É importante também esse trabalho de valorizar? Tu tens consciência disso ou é algo que tu nem sequer pensas e se inspiras ainda bem que sim? Sim, eu sinto que tenho uma grande responsabilidade por ter tanta visibilidade. acho que a minha responsabilidade em ajudar outras mulheres é gigante. Portanto, tudo o que eu possa partilhar que ajude alguém a ter mais autoestima, a mudar hábitos de vida, a ter hábitos de vida saudáveis, a fazer as melhores escolhas, serem felizes no fundo. Por isso é que eu gosto tanto de partilhar as coisas boas que faço para as pessoas também serem felizes. Achas que hoje em dia há muita gente infeliz? Acho. E de mal com a vida? Sim. São coisas um bocado... Há muitas pessoas frustradas e acho que também precisavam de ajuda. Não sei bem como, mas essas pessoas precisam de ajuda porque acabam por descarregar muitas frustrações na internet e é muito grave. É muito grave. Tu sentes isso? Sim. Eu acho que há pessoas que sofrem mais do que eu, porque eu não ligo. Eu não ligo mesmo nada. Pois é, como não dás resposta, as pessoas acabam por desistir. Sim. Ou bloqueio, bloqueio logo. Não ligo nenhuma. Eu acho que há pessoas que sofrem muito também com o bullying na internet. E é muito grave alguém que está em casa, frustrado com os seus problemas e criticar o outro. Porquê? Porque não é uma palavra bonita. É muito mais saudável para a própria pessoa e para os outros. Lembras-te assim de algum comentário que, apesar de tu já teres dito que nem ligas, mas algum que eventualmente tenha ficado e que se calhar até ficaste ali a pensar um bocadinho. Quando tocam sempre os meus filhos acho que é pior. Quando põem em causa a maternidade, as escolhas que eu faço, acho que é pior. Mas tento não ligar, porque eu faço o melhor que posso. Claro, não há pais perfeitos. Não há pais perfeitos. Mas nós temos de ter vida. E acho que as pessoas, como às vezes não têm essa coragem ou não podem, descarregam em cima daqueles que têm outros objetivos. Não é? Eu quis ser mãe, mas eu não ia deixar de viver. Deixar de ser eu. Portanto, é saudável também para os meus filhos saberem que eu sou feliz. Claro. E é isso que eu tento também... Olha, pago logo o comentário para ninguém ver, para ninguém... E costumas, às vezes, quando recebes esses comentários, discutas ou comentas alguma coisa com o Dani? Por exemplo, olha, vê lá este comentário que eu recebi, ou... Às vezes é um bocadinho que acaba por ser inevitável entre o casal, não é? Que vocês e nós não são tão grandes os dois a nível digital. Sim, já estamos tão habituados que eu acho que já não ligamos mesmo. É uma defesa que se ganha ao longo do tempo. É uma aprendizagem. E deixamos de ligar a essas coisas. Não interessa. Temos tantos problemas para resolver. Ele também teve uma empresa. É muito difícil. O que é que te tira do sério, Juliana? Ai, o que me tira do sério? Tanta coisa. É que eu vejo-te sempre tão doce, tão em paz. O que é que me tira do sério? Mentira. Que me mentam. Que me... Como é que se diz? Como é que eu ia dizer? Uma palavra. Falta uma palavra, mas que... Subestimem. Que me subestimem. Odeio que me subestimem. Quer dizer, há vezes que odeio, há outras vezes que eu penso... Até tem piada, não é? Ainda bem. Para depois sacar-se da... Sim. Até no final. Que é que me tira mais do sério. Agora não estou a ver mais nada. Mas principalmente a mentira e que subestimem e que não queiram aprender, que não queiram ouvir o outro. Às vezes isso é um bocado chato. Ouve. Ouve a outra pessoa. Chama um bocadinho a atenção a quem está à minha volta para isso. Aprende. Tenta aprender. Pesquisa. Ou seja, as pessoas hoje em dia querem muito crescer, querem... Mas depois no que toca a trabalhar ou aprender têm mais dificuldade e dizem, epá, isso está muito a trabalho, não é? Isso é quase como aquela história de as pessoas acham que, por exemplo, os teus nomes no Instagram apareceram de um dia para o outro e não é fruto de trabalho. Tu sentes isso? Sim, isso é outra coisa que me tira do sério. Dizerem que temos sorte. Ah, eles têm a sorte. Dizem muito isso de mim e do Daniel. Muito. Eles têm a sorte. Principalmente as pessoas... Não os nossos amigos e familiares, mas as pessoas do meio. Eles têm a sorte. Não é sorte. Nós trabalhamos tanto. 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 E as pessoas acham sempre que é sorte. Sorte dá muito trabalho. E isso tira-me do sério. Ou seja, acham que vocês, a partir do momento que entraram num reality show, pronto, está tudo de ganho, está a vida feita. Está feita. Então, eles são famosos e eles conseguem tudo. Não é assim. É ao contrário. Ainda dá mais muita. Eu acho que as pessoas, no geral, principalmente as pessoas que estão famosas nas redes sociais, que são personalidades de redes sociais, sofrem muito com aquela coisa de recebem tudo de graça, têm tudo em casa e etc. Não é assim. Ninguém dá nada a ninguém. É sempre com alguém em troca. Isso é verdade. Eu estou sempre a dizer. Ninguém me dá nada, gente. Mas acho que isto é no geral. É porque estão à espera que tu depois divulgues. Isso é trabalho. Sim, mas as pessoas não entendem isso. Há pessoas que não entendem isso. Quando fazemos alguma parceria, parceria significa alguém beneficia com aquilo que tu estás a fazer. Com aquilo que tu estás a usar, alguém beneficia. Isso irrita-me, tira-me do sério, que as pessoas não tenham cérebro para chegar lá. Isso tira-me do sério. Olha, e no meio da televisão, era algo que tu gostarias também de fazer ou nunca ambicionaste e preferes continuar na parte da moda? Tu tens tido alguma experiência a comentar reality shows e como é que tu gostavas? Sim, eu acho que a televisão hoje em dia é assim, é televisão, não deixa de ser televisão, mas não é o foco. Gostava, é uma experiência gira, uma aprendizagem também, lá está o desafio. Eu acho que tinha isto muitas vezes, mas era uma experiência engraçada, mas não é assim... Não vives a pensar, estás mais focada sempre no teu negócio, na tua família. Sim. Olha, como é que foi essa experiência de comentar, agora do lado de fora, no reality show? Muito giro, porque é o outro lado, não é? O outro lado da moeda. Às vezes irrita-me alguns comentários. E tu que mesmo estiveste lá dentro, portanto, sabes perfeitamente como é que consegues ver de outra maneira. Consiga entender o jogador, o concorrente, consigo entender o que o concorrente está a passar, está a sentir, é muito giro. E gostaste? Na altura, quando fizeram o convite, aceitaste caras ou hesitaste? Ao início não aceitei, porque estava com muitos projetos, mas depois, quando aceitei, gostava de ir, gostava. Ou seja, agora que se fala no regresso do bebê, do Big Brother, achas que... eras capaz de voltar outra vez a essa? Sim. Acho que conseguia conciliar. Apesar de ter muita coisa agora em setembro e outubro, até dezembro já tenho muita coisa para fazer. Já está tudo planeado. Óbvio. É sério. Óbvio. Até dezembro está tudo planeado. Tem que ser. Temos de trabalhar com muito tempo de antecedência. E estás a falar mais, por exemplo, do negócio também. Sim, as coleções. Mas sim, acho que conseguia conciliar. Até dezembro já está tudo. Nós estamos a gravar em agosto. Tem que ser. Em agosto já as fábricas foram de férias. Incrível. Ou seja, já estás mesmo a trabalhar agora aí também para a coleção de outono e verde? Sim. Olha, uma loja física. Também não é um foco. Eu tenho showroom. As pessoas visitam-nos, experimentam e depois compram online. Online. Ok. Era interessante. Achas que hoje em dia não passa por aí, não é? São tantas as despesas físicas que às vezes o online traz-nos um leque maior de clientes. Claro. Conseguimos chegar a Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, França, Estados Unidos. Mandamos as encomendas para Angola. Portanto, uma loja física não ia trazer assim grande diferença. Até porque hoje em dia as pessoas também, e se calhar agora com a pandemia também acelerou, hoje em dia tornou-se muito mais prático fazer, não é? Encomendado pela internet. Sim. Já para não falar que as pessoas também ainda ficaram com receios por causa de ir à loja física e eu acho que a cada vez maior parte das marcas portuguesas têm optado exatamente por isso, por uma loja online. Mas tens muita gente a pedir, por exemplo, uma loja física ou é algo que nem sequer surgiu alguma vez? Pedem mais showroom no Porto. Pedem muito. Quando nem falam showroom no Porto ou no Norte. Porque as pessoas gostam de ver ao vivo as peças, é isso? Sim. Mas o nosso showroom está, de uma forma geral, muito centrado. Olha, para quem não sabe diz, onde é que as pessoas podem? Em Oeiras, o nosso showroom, em Oeiras. E recebemos pessoas do país inteiro. E as pessoas encontram isso também no teu site, não é? Sim, sim, sim. É por marcação, funciona por marcação. Força, lá, divulga-me. Diz lá. Portanto, temos o showroom no Norte, funciona por marcação. Temos o WhatsApp no site, onde podem falar diretamente com a nossa equipa. E também podem mandar mensagem para o Instagram ou o e-mail. Subscrever a newsletter também. É importante, para ficar a par das novidades. Ficar a par das novidades, dos descontos, das promoções, portanto, no geral. Olha, peças de eleição da tua coleção, assim, aquelas ou best-sellers, já agora. Biquinis. Eu adoro biquinis. Adoro, adoro. É o que eu mais gosto de fazer, é criar os padrões, os modelos, o fitting. É o processo, não é? Mas quando está pronto, adoro. Receber os biquinis, as amostras dos biquinis, os meus olhos brilham. O calçado também adoro muito. Pois, também tens. O calçado. Também tens. Os ténis, as botas. Tu quando, por exemplo, idealizas e, óbvio que agora estamos quase a entrar, ainda falta, e esperemos que ainda falta, porque eu adoro o verão. A sério. Eu também, eu tenho... Voltar aos dias cinzentos e curtos e as, por mim, dois meses de frio... Chega. Exatamente. Só no Natal. Só para matar as saudades das camisolas e das botas, sabes? Mas isso também passa de preço. Sim, eu canso-me imenso. Também eu. Vesti tanta roupa, vesti numa camisola, é tão prático no verão. Sim. Eu sou uma eterna apaixonada pelo verão. Também eu. E fico muito frustrada no inverno, não sinto que sou tão feliz. Sim. Se calhar os dias nem sequer rendem tantos, não é? Não. Não sei se tu sentes isso também a nível de produtividade. É ali de noite, às cinco da tarde. É horrível. E buscar os meninos à escola já é de noite. Olha, quando tu estás a criar, tu fazes as peças para todos os corpos. Agora, hoje em dia, isso era uma coisa que eu queria perguntar. Cada vez mais na... É tema em cima da mesa, mais do que nunca. Há sempre aquelas pessoas que dizem... Ah, porque hoje em dia só se faz para mulheres super elegantes, magrinhas, um metro e noventa. E nós... Tu tens essa preocupação. Ou o facto de desenhar as peças, se calhar, mais elegantes, seja também uma forma de motivar aquelas pessoas para fazerem algo por elas. Faço-me entender? Sim, mas eu acho que isto, às vezes, não é uma questão de mudança de hábitos. Às vezes é uma questão genética. Sim. E temos que ser francos. Não há treinos, às vezes, que valha. Quer dizer, claro que treinar ajuda, mas a genética também é muito importante. E detesto quando há esse tipo de comunicação. Com treino, traz aqueles corpos que toda a gente idealiza. Sim, é generalizar uma coisa que... Às vezes é esteticamente impossível. Sim, sim. E que tem a ver com outros problemas até de saúde. Sim, sim, sim. Que às vezes... Mas isso o nutricionista ou um médico há-te falar melhor que nós, não é? Claro. Mas eu tento, ao máximo, em todas as coleções, inserir tamanhos que dêem para outro tipo de corpos. Tento. Às vezes não é fácil, porque alguns fittings não funcionam mesmo. Outras vezes as quantidades não me permitem. Mas sempre que posso, eu faço. Ok. E tu tens muitos comentários desses, do género. Ah, eu gostava tanto de usar. A Helena pode-me ajudar. Como é que eu conjugo aqui peças? Às vezes, inspirar. Lá está, outra vez. As pessoas pedem-nos imensos conselhos. Olha, sou muito clarinha de pele. Ajudas-me qual é que achas que é o melhor biquíni. E nós somos uma equipa já formada para isso. Portanto, toda a nossa equipa já sabe como é que há de aconselhar as pessoas. Tanto no WhatsApp, como no Instagram, como no e-mail, nós estamos sempre a dar esse acompanhamento. O que é que favorece mais quem tem mamas pequeninas? O que é que favorece mais uma pele mais morena, uma pele mais clara? Portanto, quando já estamos a fazer os biquinis, também já pensamos nisso. Isto não vai ficar bem numa pele tão clara. Portanto, vamos aumentar um bocadinho o tom do rosa, por exemplo. E é assim. Pensamos sempre na diversidade. Mas porque é cada vez mais a palavra de ordem. Olha, quase na reta final, queria só perguntar-te deste teu percurso, alguma fase que tu apagasses ou gostasses de te esquecer? Ou, como tu dizes, fazes tudo parte do processo, mesmo aquelas mais duras? Sim, há problemas familiares que houveram e que vão sempre haver, não é? Toda a gente, cada um tem a sua história, cada um tem a sua cruz. Portanto, às vezes não é tudo ótimo, não é tudo perfeito. E há fases que sim, que eu gostava de ter apagado. Mas, tranquilo. Há coisas tão boas na vida. E focas-te nisso? Sim. Meus filhos. Melhor coisa no mundo. De resto, vem por acréscimo. Eles trazem a força que eu preciso para o resto dos objetivos. E pensas-lhes num terceiro ou num terceiro? Ai, isso é a maior pergunta. É, é, é. É a pergunta que mais fazem. É a pergunta que mais fazem. Estamos à espera do terceiro. Quando é que vem o terceiro? Meu Deus, eu acho que se tivesse três, pediu o quarto. Ah, mas isso, claro que sim. Se tivesse cinco, pediu. Sim, 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 mesmo. Não, mas por enquanto não. Daqui a dez anos, eu acho que ainda estou perfeitamente bem para pensar nisso. Daqui a dez anos tenho 36, portanto, nessa altura eu não penso. Por enquanto, não. Tu, quando... Valha-nos os métodos, não é? Não, é contra a santa. Vocês tiveram o santa e era algo que já desejavam, que queriam muito. Nós queríamos muito o segundo filho. Não tão depressa, porque quando eu soube que estava grávida, a Ariel tinha seis meses. Quando eu descobri que estava grávida, eu não acredito, já? Eu queria o filho passado um ano, dois anos, então ela tinha seis meses. Eu estava a aprender a ser mãe. Qual foi, assim, o maior desafio, mãe de primeira viagem? O que é que mais custou? Olha, esse eu sei responder perfeitamente. Foi quando o Santi nasceu, foi a primeira febre da Ariel. Precisamente no dia em que o Santi nasceu. Uma coisa inacreditável. A primeira febre que a minha filha teve foi a um ano e três meses, quando o Santi nasceu. Ela teve febre, amigdalite, tudo junto. Estava super doente e o irmão recém-nascido. Como é que tu geriste? Depois de ser doente durante uma semana, para ir mais ou menos, foi muito complicado. Porque eu tinha que dar atenção à minha filha, que tinha um mês, um ano e três meses. Atenção ao recém-nascido. Acabava de parir. Foi muito difícil. Aquilo primeiro mês foi duro, duro, duro. Muito duro. E quando estavas gravida de Ariel, questionaste aquelas dúvidas de mãe, não é? Como é que será que vai ser? Ou mesmo Dani. Vocês falavam muito acerca de o que é que aí vinha. Nós queríamos muito ser pais. Muito. Portanto, nunca houve cá aquele receio nem mesmo. Nós ainda tivemos sete meses a tentar. Para nós foi muito. Eu sei que há casais que estão em muitos anos. Mas nós tivemos sete meses e já estávamos assim a questionar porquê tanto tempo. Começamos logo ali com sete meses para a Ariel vir. E se mexeu com vocês? Não, não, não. Estávamos bem. Queríamos muito. Era muito um filho. E demorou um bocadinho mais do que eu gostava nos planos. Foi muito desejado a Ariel, principalmente. Depois o Santi, claro, também foi desejado, mas foi mais uma surpresa. Uma boa surpresa. E estava totalmente nos planos. Não era um membro da pergunta, desculpa. Não, estava-te a perguntar das dúvidas e das questões de ser mãe de primeira viagem, que entretanto, agora com o Santi, esquece já de Minas. Não, pelo menos é aquilo que eu ouço, quem tem dois, o segundo, e o terceiro então. Não, meu Deus, já está tudo... Aprendemos a ser práticas. É. Descomplicar. É aquilo que eu ouço. Aprendemos a descomplicar. Há coisas que antes éramos obcecadas com a perfeição e agora não. Sim, é, a utilizar, tudo limpinho, não sei quem, no segundo já não está nada disso, ou esquece. Mais ou menos. Ainda estás lá, apanhada. Não, mas a maior preocupação era como é que nós íamos conseguir conciliar os nossos negócios que acabavam de nascer, porque o meu negócio surgiu no ano em que a Ariel nasceu. O negócio do Daniel surgiu quando eu estava grávida de Ariel. Portanto, os nossos negócios são outros bebés. O meu tem quatro anos, o dele tem três. Portanto, foi tudo ao mesmo tempo. E esse é o maior desafio, a maior preocupação. É como é que vamos conciliar os nossos negócios que são tão pequeninos, cada um com a sua empresa, e bebés. E que é importante dedicar muito tempo em qualquer negócio, não só no início, mas está sempre a desenvolver, sempre a crescer, e tu estavas a viver, sempre a ler, à procura de algo diferente para fazer, para não ser mais do mesmo. Sentes que essa também é uma batalha neste momento, que é para não seres mais uma, com mais uma marca, com mais um produto, ou nunca sentiste isso na pele? Deixa eu ver se eu consigo me explicar. Claro, eu acho que quando nós temos confiança naquilo que fazemos, e quando gostamos realmente e não estamos nisto só por dinheiro, porque eu acho que é muito importante passar esta mensagem, desculpa a clareza, mas há pessoas que estão em negócios só porque vai render. Isso, eu acho que a longo prazo não funciona. Temos que gostar mesmo daquilo que fazemos. Temos que gostar e ter interesse em melhorar. Não é só, ah, eu vou criar um negócio porque eu acho que vai dar. E eu sinto que estou nisto porque eu amo aquilo que faço. E por isso é que tenho vindo a crescer. Por isso eu não tenho medo de que haja algo parecido. Não tenho medo disso. Também tu também és tu que desenhas aí. Há sempre buscadas inspirações, não é? Enfim, coisas que tu vais vendo e que vais gostando, mas isso faz parte, não é? Todas as marcas fazem isso mesmo. Olha, sem querer levantar, porque tu já disseste que tens aí algumas novidades, consegues só dizer o que é que pode vir aí ou não queres de tudo? Posso dizer que vem um produto de beleza, mais um. Lancei agora há pouco tempo dois produtos de beleza. Foram os primeiros, foi o spray para o cabelo e fronha de setim. E agora vem o terceiro em parceria com uma marca. Há por aí algum timing ou nem por isso? Sim, é rápido. Está quase. É, está quase? Pronto. Está quase. Ok, muito bem. Mas eu já paguei aqui o telefone, porque entretanto vamos avançar para as nossas perguntas do público, dos seguidores, é verdade, do grupo que eu tenho no Telegram, que criei. Olha, então, a Carolina Mendes pergunta, como é ser mãe jovem e conciliar essa parte da vida com o sucesso profissional? É difícil, é muito difícil conciliar, mas eu acho que é uma questão de equilíbrio. se damos um bocadinho mais a uma parte da nossa vida, temos que compensar do outro lado. É isso, é equilíbrio. Tentar estar com o teu namorado, estar com os teus filhos, estar com as tuas amigas, teres tempo para ti, tudo em doses parecidas, digamos assim. Mariana Antunes, como é que conseguiu construir o seu negócio? Bem, o negócio começou com uma amiga que já costurava biquínis, na altura usava-se muito o handmade e eu disse-lhe se ela estava interessada em fazer um género de uma parceria, tu fazes os biquínis e depois tentamos vender, vamos ver se as pessoas gostam. Foi assim a partir daí sempre para crescer e aumentar. Sim, e depois tivemos imensas encomendas e foi crescente, passámos para uma fábrica, foi assim. Catarina Isidro, é difícil sair de um reality e conseguir criar uma vida sem estar sempre a ouvir comentários preconceituados? Não, não é difícil, basta ignorar e focar só nas coisas boas. Falar com pessoas que sejam úteis, não digo úteis, mas que te acrescentam. Estar com pessoas que nos acrescentem, se a pessoa não nos acrescenta, se tem esse tipo de comentários, é desligar da pessoa. Pronto. Desligar desse meio, no fundo, que não te acrescente. Sentes mais isso na parte do digital, certo? Não tanto do meio da televisão, ou sentes que também há aquilo? Sinto isso no meio físico, porque deixei muitas amizades para trás precisamente por isso. É verdade, perdi muitas amizades com isso, porque... Não era eu que tinha mudado, não fui eu que mudei, foram as pessoas que mudaram comigo. Olharam para mim com outros olhos e pronto. E eu tentei manter uma relação normal. Aliás, às vezes até para me abstrair dos holofotes que estava a sentir no momento em que saí, eu tentava estar com essas pessoas que me traziam casa, que me traziam aquele sentimento de casa, não é? Aquele conforto. As pessoas, eu sentia que estavam a agir comigo de maneiras diferentes. Mas porquê? Se eu sou a mesma pessoa? E acho que nesse sentido eu tentei afastar-me, porque estava farta de ouvir comentários... Comentários que me rotulavam. Então afastei-me. E as pessoas que eram próximas? Sim. Deve que ser. As pessoas conseguem ser muito más. Alguma vez que disseram algo relacionado... Pronto, já respondeste. Ao Santi ou à Ariel que te deixasse mesmo desanimada? Não. Acho que não. Que eu me lembre, não. Fazem mais aqueles comentários só quando tu não estás ou quando estás com as tuas amigas. Sim. Pronto, mas enfim. Suponho que sejas super organizada e que a desorganização do Dani, se esta existir, te irrita muito. Sou a pessoa mais desorganizada do mundo. A sério? Com uma agenda já marcada até dezembro. Na agenda, na agenda. Ah, ok. Para fazer-te assim nos negócios. Sou desorganizada no sentido desarrumada. Eu nunca sei onde é que ponho nada. Nunca. Minha cabeça é uma confusão de coisas. De ideias. Então, eu esqueço. Memória, por exemplo. Memória visual não tenho nenhuma. Eu nunca sei ir para sítios onde já fui imensas vezes sem GPS. Sou super desorganizada nisso. Ah, excelente. Que barbeza. Ou seja, é uma escritória e a minha casa. Se uma bagunça, se eu não tiver alguém que me ajude a organizar-me. Eu tento organizar-me, mas depois eu esqueço-me onde é que ponho as coisas. Depois não... É uma confusão sempre. Quem é que ganha na desorganização? És tu, então? O Dani é mais organizado. Ele também é a desorganizar, mas eu acho que como tenho mais coisas... Ok. Como eu tenho mais... Fica mais difícil, não é? Fica mais difícil. Olha, estamos mesmo na reta final. Eu fecho sempre o podcast com a pergunta que tem a ver com o nome. O só mais cinco minutos. É uma expressão que usas que faça sentido na tua vida ou raramente costumas pedir e passam mais cinco minutos. Já vou. Não. Não usas? Não uso. Desculpa, Catarina. Nada disso. Não uso. Adoro as pessoas. Às vezes as pessoas dizem que não faz sentido e depois pedem-me desculpas e digo que nada disso. Não. Pergunto. E quem é que pedias só mais cinco minutos? Pedias ou algum momento onde... Oh Dani, às vezes nós precisamos estar mais tempo juntos e às vezes temos que sair rápido. Tenho que ir embora. E às vezes faltava aqueles cinco minutos. Às vezes se calhar é isso. Boa resposta para terminar aqui o podcast. Olha Liliana, muito obrigada, primeiro, por teres aceitado, por teres vindo. Muitos parabéns pelo teu negócio. Ficamos todas à espera, obviamente, das novidades e para acompanhar-me no teu Instagram, certo? É verdade. Muito obrigada, Catarina, pelo convite. Foi um gosto enorme estar aqui e és uma ótima companhia. Ficava aqui a conversar há mais tempo. Tens de voltar. Tens de voltar. Para a próxima. Para uma próxima. Quando tu vês novidades, olha a marca internacional. Olha. É o foco. É? É o foco. Tu és assim, eu já percebi que tu és muito determinada. Portanto, nunca digas nunca. Vai acontecer. Olha, parabéns, felicidades. Muito obrigada. Muito bem-te por aí. Quanto a nós, está feito. Até ao próximo episódio do podcast. Beijinhos. Fiquem mais. Tchau. 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 Obrigado.